Vou aproveitar então, a produção me avisa que você tem um flagrante de uma ajuda, ah, do motorista de ônibus lá em Fazenda Rio Grande, né? O homem desceu do busão e ajudou o cadeirante a atravessar, é isso, Marcel? É, Cristiano, isso mesmo, olha que essa ação desse motorista do transporte coletivo da região metropolitana, Fazenda Rio Grande, um cadeirante precisava atravessar, tava na faixa, Cristiano, mas ele não tava conseguindo atravessar. O que que o motorista fez? Estacionou o veículo, né, o ônibus do transporte coletivo, desceu, Aquele calor que estava ontem, né, Cristiano? Desceu, você percebe pelas imagens que uma pessoa filma, mas o motorista não percebe que a pessoa tá filmando. Ele vai, atravessa esse cadeirante com segurança e coloca ele no destino que ele queria pra continuar ali o seu destino. Cris, é uma imagem que a gente gosta de divulgar, né? Não mostrar só o lado ruim, temos que mostrar também o lado bom de tudo que acontece. Então eu quero dar os parabéns a esse motorista do transporte coletivo. Vou tentar achar ele, se eu achar ele, se eu conseguir o contato desse homem, eu quero pôr ele pra falar aqui na tela da Band, mostrar essa ação desse motorista do transporte coletivo da região metropolitana, Cris. Obrigado, Marcel. É a prova, né, de que vale a pena acreditar no ser humano. Nós temos boas pessoas. Infelizmente, nós temos covardes, como aquele que nós mostramos há pouco, que por causa de uma camisa de time promove cenas de selvageria. Mas nós temos pessoas boas, com empatia, com amor ao próximo, que sabem entender as diferenças, os gostos diferentes, as preferências diferentes. Isso é muito importante, parabéns. A esse motorista, né, eu clamava aqui semana passada, falava sobre a atenção que se deve dar a esses profissionais, o transporte coletivo, principalmente com a saúde física, a mental de cada um deles, porque é um estresse danado, né, não é fácil. E eles carregam quantas vidas, todos os dias, pra cima e pra baixo. E eu dizia isso porque nós tivemos, né, em três semanas, em duas semanas, dois acidentes envolvendo ônibus, o transporte coletivo na capital paranaense. Obrigado. Obrigado.